A passagem dos 144 anos de fundação da colônia imperial de Azambuja, em Pedras Grandes, no extremo sul de Santa Catarina, foi lembrada na Assembleia Legislativa pelo deputado José Milton Schaeffer. Segundo o parlamentar, 28 de abril de 1877 é o dia da chegada no Estado de cerca de 90 famílias de imigrantes italianos, marcando o início da imigração na região. Atualmente, a estimativa é que 60% da população catarinense tem a ascendência italiana. Momento importante em que nós queremos agradecer aqui o deputado José Milton Schaeffer pelo pronunciamento, que marca esses 144 anos da colonização dos italianos na região sul de Santa Catarina, a partir da colônia imperial de Azambuja. Então, fico muito feliz de, como deputado, poder estar juntamente aqui com a administração municipal, prestando essa homenagem a Pedras Grandes, a Azambuja e a todas as famílias de imigração italiana, pela história de resiliência, de luta, de dificuldade, mas de vitórias, que hoje contribuem muito social e economicamente com o Estado de Santa Catarina.